É S1, oferecimento para tudo tem Cipolati. 11 horas 46 minutos, muito bom dia pra você. Tá começando o seu S1 dessa sexta-feira. A gente começa com uma notícia muito triste. Um garotinho de 7 anos morreu atingido por um tiro em Cariacica. O Aurélio de Freitas e a Daniela Carla estão acompanhando essa história, desvendando esse mistério. Vamos conversar com o Aurélio pra saber como tá a investigação desse caso. Muitas respostas ainda a serem dadas, né Aurélio? Exatamente isso, ô Rafa. Muito bom dia a você e a todo mundo que nos acompanha. A polícia ainda está colhendo os depoimentos. Já colheu o depoimento do pai deste garotinho e a família. Tanto o pai quanto a mãe e outros parentes estão neste momento aqui no DML de Vitória pra fazer a liberação do corpo. Daqui a pouquinho eu trago todos os detalhes. E quem também acompanha este caso de perto é a Daniela Carla. A gente infelizmente tá com um áudio aqui ruim da Daniela Carla. Ela tá lá no bairro, tá ao vivo. Daqui a pouco, Dani, você conversa de novo com a gente agora. Ela tá em frente à casa de um morador do bairro que teve a casa incendiada porque teria sido apontado como suspeito desse crime. Mas a polícia já descartou a participação dele. Essas imagens aí, você vê que a casa dele ontem foi incendiada e saqueada. Daqui a pouco a Dani Carla vai explicar direitinho como tá essa investigação ao vivo aqui com a gente, viu? Volta pra cá agora que eu vou trocar de assunto. Ainda tem muita gente tentando garantir o almoço nessa sexta-feira da paixão. Kaique Dias, tem gente ainda correndo atrás de peixe, torta capixaba, essas coisas assim. Tem sim, Rafa, tem sim. Daqui a pouco a gente vai mostrar aqui no S1 o movimento aqui na colônia de pescadores na praia do Suá, em Vitória. Muita gente já procurando peixe por aqui, camarão também. Além disso, tem gente esperando, tem gente comprando a torta capixaba de última hora também. Daqui a pouco eu trago todos esses detalhes ao vivo aqui no S1. Combinado, Kaique, daqui a pouco a gente conversa, viu? Olha só, tem coelhinho da Páscoa distribuindo ovos de chocolate de graça hoje. Elton Ribeiro, diz aí. Você é o coelhinho hoje, Elton? Instituto Raízes, com a Cacau Show. Dá uma barulheira, mas tô te ouvindo, Rafa. A gente tá a bordo de um trio elétrico que tá distribuindo ovos de Páscoa, a gente passando agora pelo centro de Vitória. É o Instituto Raízes que vai distribuir 10 mil ovos como esse aqui, como esse que estão na caixa aí, ó. É, pra comunidades aqui da cidade. Já, já eu volto ao vivo pra saber de onde a gente tá agora. Rapaz, ó, coelhinho, coelhinho tá generoso, gente. Olha o tamanho do ovo, 10 mil ovos. Daqui a pouquinho a gente volta aí a conversar com o Elton Ribeiro e com essa galera aí. Obrigada, viu, Elton? Olha, e a Paixão de Cristo será encenada hoje em Viana. Um espetáculo que envolve 450 pessoas. Todo mundo ali, da mesma da comunidade. A nossa equipe acompanhou o último ensaio, você vai ver. E você também participa com a gente hoje pelo nosso WhatsApp, que tá na sua tela aí, 999617713. Manda uma fotinho pra gente de como tá sendo esse almoço da Sexta-feira Santa. Coloca a sua foto, a foto da sua família aqui, ó, no nosso telau. Intervalo rapidinho e a gente já volta. As melhores... E aí E aí E aí